Música Mais de 100 casos de mortes no trânsito foram registrados nos últimos 5 meses no Amazonas, de acordo com dados do Detran. Ontem um homem morreu atropelado por um caminhão coletor de lixo na zona norte de Manaus. A repórter Patrícia de Paula tem os detalhes. Foi isso mesmo, o acidente aconteceu por volta das 5 horas dessa segunda-feira, aqui na rua da Penetração 2, no conjunto Canarana. A informação que nós temos é que o rapaz, identificado como Francisco de Assis da Silva Pereira, de 34 anos, estava passando aqui na rua de bicicleta, quando o motociclista parou ao lado, bateu nessa bicicleta e ele caiu ao chão. Nesse momento vinha um carro de coleta de lixo e aí passou por cima do rapaz e ele veio a óbito. A OML veio ao local, à perícia, para verificar, fazer todos esses procedimentos que são normais, diante de um acontecimento como esse e depois vão nos passar outras informações a respeito desse acidente. A família já está também no local, sabendo da notícia e também os populares que moram aqui, nas residências próximas a esse acidente, também acompanharam toda essa situação desse acidente que aconteceu aqui no Canaranas. Subiu para 6 o número de casos confirmados de doença de Chagas no município de Uarini. Mariana Rocha traz os detalhes. É isso mesmo, a doença de Chagas preocupa aqui no estado do Amazonas desses casos confirmados. Dois foram em crianças de 7 e 9 anos de idade, dois em adolescentes de 14 e 17 anos de idade e dois em adultos de 29 e 39 anos de idade. A informação que nós temos é que eles consumiram açaí contaminado lá no município de Uarini, no interior do Amazonas. Esse açaí tem a procedência no Alto Solimões, mas o que é importante informar é que as pessoas fiquem atentas à manipulação dos alimentos, não apenas do açaí, mas também de frutas, verduras, carnes que podem aí estar contaminadas com as fezes do barbeiro, que é quem transmite a doença de Chagas, uma doença infecciosa grave que pode levar à morte. Lá no município de Uarini, a Fundação de Vigilância em Saúde está em alerta, fazendo exames parasitológicos, fazendo sorologias também, principalmente nos parentes dessas vítimas. A informação que nós temos também é de que de janeiro até maio deste ano, 12 casos da doença de Chagas foram confirmados aqui no estado do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. A UAB de Parintins está denunciando madeireiras paraenses que estão invadindo terras na zona rural de Parintins. Tadeu de Souza tem as informações. A região invadida pelas madeireiras paraenses fica no rio Mamuru, na fronteira do Pará com o Amazonas, distante cerca de três horas de lancha da sede do município. A reunião com o presidente da UAB Parintins, Juscelino Manso, e o chefe de fiscalização do Ibama Parintins, Salvador Leal, aconteceu no domingo pela manhã, na sede da comunidade Garapé-Açul. Os moradores, segundo o presidente da UAB Parintins, Juscelino Manso, estão apreensivos. Intimidando, inclusive, as famílias, segundo o presidente, seu João, nos falou, eles estão armados com armamento pesado mesmo, chegam e intimidam e levam a madeira, derrubam a árvore que quer, eles chegam intimidando mesmo as pessoas, e isso daí causou um pânico, digamos assim, na população, nos colonos que vivem nessa comunidade. Que providência a UAB vai adotar? Nós já acionamos o Ibama, levamos, inclusive, o fiscal do Ibama para que conversasse com os comunitários, e a comunidade já está protocolando essa denúncia, tanto no Ibama quanto na polícia civil, e o presidente do Ipaã, doutor Juliano Valente, solicitou que nós fizéssemos um relatório e também formalizasse essa denúncia junto ao Ipaã. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupirabarana, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Olha, o mercado aquecido para o dia dos namorados, você já sabe o que vai fazer para homenagear seu amor? Veja as dicas na reportagem. Ah, o amor. Quem disse que paixão é só para os novos casais? Seu Cisiano e Dona Solange estão casados há 34 anos, mas dizem que são eternos namorados. Tem mais aquele fogo, né? Até porque a idade não permite, mas a gente aproveita, né? Com o dia dos namorados chegando, eles já planejam uma programação A2 com direito a presente. Por falar em presente, o comércio já está agitado. Os vendedores fazem suas performances e lançam as promoções para fisgar os clientes. O Rafael foi um dos que não resistiu a um bom preço e já comprou o presente do amado. Vim fazer compras, que é um dia importante, né? E como ele me presenteou, eu tenho que presentear ele também. De acordo com uma pesquisa feita pela Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, as vendas no varejo devem crescer 2,2% em 2019. Artigos de perfumaria, roupas e calçados estão aí na lista de intenção de compras. Mas existem ainda aqueles românticos tradicionais que preferem dar de presente para a sua amada ou amado um buquê de rosas. É uma data que o parceiro, ele espera ganhar alguma coisa. Então a gente tem de rosa individual, que é uma rosa de 10 reais, a produtos de 2 mil reais. Então, independente do valor, tem sempre uma opção aqui para presentear a pessoa amada. E para quem pensa que só as mulheres gostam de ganhar flores, está enganado. Os kits masculinos também estão em alta. A loja oferece combos de rosas personalizadas para eles. A gente tinge a rosa branca de azul, quando a mulher quer, ah, eu quero, mas eu não quero dar rosa vermelha. Então a gente tinge de azul. Ou a gente sempre oferece, tem muita saída, os girassóis, né? E rosas amarelas como um todo. E tem também aqueles tradicionais que gostam de dar rosa vermelha, mesmo sendo para homem. A gente tem uma boa procura. E que tal comemorar o Dia dos Namorados com uma decoração romântica? Nessa época, a criatividade aflora. E com isso surgem novas oportunidades de negócio. Olha só a ideia da Tainá. Rosas espalhadas pelo chão, velas aromáticas, frutas e champanhe. Além dessa vista de tirar o fôlego. A ideia de fazer toda essa decoração para presentear a pessoa amada surgiu quando ela quis fazer uma surpresa para o marido. E hoje, há sete meses no mercado, o negócio já é um sucesso. Começou assim, vamos começar? Vamos começar. E aí a gente foi postando, né? Graças a Deus a internet ajuda bastante a gente a expandir esse negócio. Inclusive, gente de outros estados nos procuram para saber se a gente vai até o local fazer. Mas isso está nos planos. Mas futuramente, né? Tudo envolve um planejamento. E está dando super certo, assim. O pessoal gosta bastante. Agora, com todas essas opções, é só escolher a melhor maneira de presentear a pessoa amada. Seja com flores, roupas ou até mesmo com uma decoração romântica. O bom mesmo é comemorar essa data com muito amor. Que não falta a opção, né? O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa na mira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho